Olá gente, vou mostrar aqui como instalar os ritmos no teclado 463 da Yamaha 463, isso serve também para o 453, 443, 433, são todos modelos iguais Essa forma que eu vou mostrar é a forma de você instalar o user nele O que é o user? Quando a gente tem os ritmos na memória salvada Todos eles na memória, você tem uma quantidade, digamos aqui, dá para colocar 10 ritmos na memória Você colocou 10, você quer salvar todos eles para o pendrive ou do pendrive depois de volta para a memória Então você vai seguir esse processo aqui, não precisa passar um ritmo por vez, tem essa opção aqui de fazer Esse que eu vou salvar é uma pasta que eu tenho disponível para venda Que eu consegui colocar 20 ritmos nesse teclado aqui Eu tenho um outro vídeo no canal que a gente apresenta essa pasta Se você quiser adquirir, você pode entrar em contato com a gente que a gente tem ela disponível Ele tem espaço para 10, mas a gente conseguiu colocar 20 ritmos, ficou bem legal Então é o seguinte, você vai apertar aqui no funções E segurar pressionado Segurando ele pressionado Ele vai vir para essa tela aqui Vai vir em qualquer lugar aqui Você vai apertando nesse botão aqui, você vai indo para frente Vai seguindo Aqui está escrito Loat User Se você quiser passar do pendrive aqui para a memória do teclado É nessa função que você tem que ir Eu vou mostrar Como é que você tem que fazer Você chegou aqui Você só vai apertar o botão Execute Apertou Execute Olha, já apareceu o User aqui Que a gente tem Esse é o User que a gente tem disponível para venda aqui Mas se você tiver um User que você fez Você pode salvar o teu ali Tá bom Então agora aperto mais uma vez o Execute Aqui, né Mais uma vez Olha, o Loat Ele está pedindo se você quer passar Você bota mais uma vez o Execute Ele vai começar a passar Ele vem essa mensagem aqui E está passando do pendrive para a memória do teclado Isso aqui é isso que a gente tem Mas se você tiver depois Se você passou 10 ritmos na memória do teclado E você quer salvar o que está no teu teclado para a memória Do pendrive Eu vou mostrar a seguir como é que faz E você pode ter 2, 3 User Digamos que você pode Como ele só cabe 10 ali na memória Você pode ter um User E você salva ele no pendrive E depois se você tem outro User com mais 10 ritmos Você pode passar os outros 10 de uma vez só Não precisa ficar passando um por vez Porque se passar um por vez vai demorar muito tempo Então tem esse esquema de fazer Mas lembrando que a gente fez um Esse esquema aqui Porque dá para botar 20 ritmos nele Se quiser você entra em contato com a gente Que a gente disponibiliza para ti o link Para você ter acesso aos ritmos que fazem parte desse pacote E tudo certinho Terminou aquilo e voltou para essa parte aqui Já está na memória É só você apertar no Estilhe aqui E você vai lá no número 245 Esse aqui são todos os ritmos que tem aqui Já estão todos eles Entraram tudo de uma vez só Desde o 236 Até o 245 Encheu todos eles de uma vez só Tá bom? Então Vamos aprender agora como você salvar Digamos que eu tenha programado Feito essa programação aqui No meu teclado Vou botar todos os ritmos aqui Agora eu quero salvar isso aqui num pendrive Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar de novo Funções Segurar pressionado Até ele vir para essa tecla aqui Esse lugar aqui Aí eu vou indo para frente Nesse aqui Vou entrar na parte do salve aqui Aqui é Vamos seguindo Salve User Então aqui ele está pedindo para salvar o User Antes era Load Que era Load era para passar Agora é para salvar o que está no teclado Para a memória do Para o pendrive Então o mesmo processo Aperta o Execute Ele formou aqui um User 2 Porque um eu já tenho Então eu formo o User 2 É só apertar o Execute novamente Ele vem aqui ok Eu não vou botar porque ele vai salvar E não tem porque ele salvar em cima Não preciso dele Mas só apertar mais uma vez no Execute Pronto, ele vai salvar Aí você pode ter o User 1, o User 2 Digamos assim Você pode colocar Vamos dizer 10 ritmos Mais um estilo mais gaúcho E aí depois você salva todos os ritmos gaúchos Aí depois você bota ali no teu teclado 10 ritmos mais um estilo mais Bailão Mais sertanejo E aí você salva o User 2 Como aquele estilo Sabe? Você pode programar conforme você quiser Pode criar quantos User você quiser Ali pode ter vários Isso aí fica mais fácil de você tocar Mais rápido para passar Ok? Valeu gente!